Ontem eu comecei a gravar e não continuei, mas eu embrulhei todos os presentinhos, todos não, porque tem uns que são roupa e aí eu não consegui embrulhar assim com papel e eu não pensei nisso. Então eu vou no Walmart agora, porque a minha impressora parou de funcionar e eu preciso entregar caixas, essas duas aqui, aquela que tá ali e tem mais uma grandona que tá lá no quarto. Só que eu preciso imprimir o label e a minha impressora não tá funcionando, então eu vou ter que ir lá no Walmart e imprimir pra... eles vão buscar a caixa aqui, eu não preciso levar, a caixa é pesada, é pra eu não precisar carregar, né, eles buscam. Então eu vou ter que ir lá, aí eu aproveito e compro um saquinho de presente, sabe, pra colocar o que está faltando. Eu tenho também que comprar o presente do meu pai e o presente do meu avô. Do meu avô eu já sei o que eu vou comprar, eu só não comprei online porque não ia chegar a tempo. E do meu pai, eu não sei ainda o que eu vou comprar pro meu pai. O que que eu tô procurando? Meu tênis. Passei aqui no depósito que eu tenho que pegar essas duas caixas aqui. Ai, depois disso, férias, né, gente? Férias! Eu nem acredito, nem lembro a última vez que fiquei de férias. Nem lembro, acho que quando eu engravidei da Melanie. Aí eu tenho que levar. Elas são grandes, mas elas não estão pesadas, elas não estão cheias. Tem mais alguma caixa que eu tenho que enviar antes de viajar? Acho que não. Não, já estão todas encaminhadinhas. Todas prontas. São só essas duas mesmo. O que eu cuidou? O que eu cuidou? Ai, eu achei você! Esse cabelo todo no olho. Cadê? Cadê a Melanie? Você tá aí! Cadê? Ih, fechou. Vem fechar pra fora? Não. Eu coloquei o armário aqui pra ela não fugir mais. Eu tô tentando terminar de fazer as malas. Você vai brincar aí dentro? Hum, que interessante. É uma casinha? Cuidado pra não machucar a sua perna. Ela jogou as fraldas tudo no chão. Olha. Pera aí. Pera aí. Olha a bagunça que você fez aqui. Deixa eu abrir a porta. Deve passar. Ai, minha nossa senhora. Jogou tudo no chão. Uma madeira no chão. Controle da luz no chão. Eu comprei essa luz pra ela porque aqui essa luz não tava funcionando de jeito nenhum. Aí eu tenho que terminar de colocar a outra parte do lustre. Mas aí eu comprei essa. Vem. Ó. Fica azul. Verde. Vermelho. Rosa. Esse aqui ele vai trocando de cor. Não tá funcionando. Aí, agora sim foi. Ou então branco. Aí apaga aqui. A única forma de fazer a celular não poder funcionar. Ó como é cara de pau. Não, não. É, não pode. É sujo. Não, não. Não, não. Fecha. Vai tirar tudo aí de dentro. Não. Eu disse que não. Se faz de boba. Ela sabe muito bem o que que é não. Ai, misericórdia. Banheiro não é um lugar bom, né? Vamos pra lá. Não. Não. Tira a mãozinha. Tira a mãozinha pra não machucar. E fecha. Fecha. Não. Fecha. Isso. Eu não aguento. Vem. Vem. Ih, desceu. Caçou. Depois de dar dez voltas, caçou. Subiu de novo. Nossa. Nossa. Onde você vai? Ai, ai, ai. Vai me bater. Vai bater em mim. Pronto. Pode ir. Não. O pé tá batendo na cadeira. Isso. Vem, 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 vem. Vai bater de novo. Você só vira pro lado esquerdo. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Vai me pegar. Ela vê que vai bater, ela desce. Você vai virar assim. Posso te ajudar a virar? Eu te viro. Vai. Vai pra daddy. Vai pra daddy. Vai. Uau. Ih, bateu. Agora você só vira pro lado direito. Antes era pro lado esquerdo. Nossa senhora. Lá vai ela. Vai, Melody. 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 Vindo ao Marte comprar as últimas coisas. Aproveitei e comprei. Pijaminha. Gente, tá 10 dólares. Mas é o tecido mais... Tecido mais gostoso. Mais macio. Mais confortável. Pijama da minha vida. Ai, comprei ele pra mim. Que eu tô sem pijama de inverno. E aí, eu tô procurando umas coisas aqui. Uns 45 do segundo tempo, sabe? Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas eu tô o tempo todo me coçando. Essa parte aqui. Me coça tanto. Tanto. Ai, já não sei mais o que fazer. Ai, não para de coçar aqui e aqui na lateral, assim, ó. Parece que quando a Melody nasceu que eu tive reação alérgica ao micropore que eles colocaram em mim. Que eu me coçava todinha. Eu tô igual. Ai, que agonia. Tomei meu banhozinho e coloquei o pijama. Vira, vira. Mostra a sua roupa. Que é cheio de fox. Fox e moose. Cheio de fox. E alces. Alces. É um monte de chupé. Ai, gostosa. E a gente vai assistir agora Grey's Anatomy e Mandalorian. Baby Yoda. Grogu. Tá bom. Os dois. O Mandalorian pode ser primeiro. Vou terminar o vlog por aqui, porque... Tenho que dormir. Não quero dormir muito tarde. Porque eu quero acordar cedo amanhã pra terminar de resolver as coisas que eu tenho que resolver. Ai, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E eu vejo vocês amanhã. Que é o dia da viagem. Ai, tô animada. Tô animada. Ai, eu ainda tenho que gravar outro vídeo pra vocês, né? Porque eu vou viajar dois dias. Senão vocês vão ficar um dia sem vídeo. Eu farei isso. Tá. Prazer de ninguém. Vamos. Tchau.